Música Em forma de coelho, ovos ou mesmo bala, ele está em todo lugar e agrada a todos os gostos. O chocolate que está em alta nessa época por conta da Páscoa, ganha formas e sabores diferentes. As frutas da Amazônia dão um toque especial, um sabor exótico, cupuaçu, castanha e até o tucumã. O lançamento que é o tucumã, a sensação é o tucumã. Essa fábrica de chocolate aumentou o número de funcionários e agora trabalha em dois turnos para atender a demanda. Numa produção normal, o derretimento de chocolate é 20 quilos no máximo de chocolate. Na época da Páscoa, isso aumenta para 34 quilos e aí sucessivamente, né? E a boa notícia para quem não dispensa o chocolate, os chamados chocólatras, é que ele faz bem à saúde e pode prevenir doenças. Comer chocolate faz bem ao coração. Esse foi o resultado de uma pesquisa divulgada no Congresso da Sociedade Europeia em Paris. De acordo com o estudo, o consumo do alimento reduz em um terço o risco de acidente vascular cerebral e ainda risco de doenças cardíacas. Essa especialista orienta. O chocolate mais indicado é com a maior concentração de cacau. O chocolate, ele tem os polifenóis. Os polifenóis são ricos em antioxidantes, que ajudam a melhorar, sim, a saúde. Então, cardiovascular, o cérebro funciona melhor porque ele consegue irrigar os vasos sanguíneos. Então, a gente tem aí o cérebro mais ativo para quem come chocolate. Mas não pode ser um chocolate muito doce. Ele tem que ter pelo menos 50% de cacau. As substâncias do chocolate aumentam a sensação de bem-estar e os especialistas afirmam que também podem ajudar as mulheres no período pré-menstrual com a reposição de magnésio. E quem é alérgico a alguma substância da composição, aí vai a dica. Para quem tem alergia, para quem não pode estar comendo chocolate, é alfarroba. É uma substância que tem o gosto do cacau, o gosto do chocolate. Ele é escurio, igual ao chocolate, mas ele não tem o chocolate na sua formulação. Mas não dá para exagerar. Cada 100 gramas de chocolate equivale a 200 calorias. A recomendação dos especialistas é que o chocolate até pode ser consumido todos os dias, mas em pequenas porções e, de preferência, à noite, para ajudar no sono com a sensação de bem-estar. Em caso de exageros, é preciso tomar muita água e fazer alguma atividade física.